e aí é meu carro tem carro tem carro tem carro segura 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 tá aqui aqui que é prêmio de vergonha 20 para um e 10 para o segundo lugar aí Boa noite senhor, boa tarde, boa noite O que é isso? É só água de coco e gelo Tô com um bicho aqui que não pode molhar na mão E aí, Xandão? Diz aí, Xandão, quero que eu dize aí E aí, como que tá as coisas? Eu boto, ah, eu vou tomar Adré Beleza, o que você quer? Quero que você tá dizendo que você fez raio Adré, o que você quer, brinca Prézinho, prézinho Olha aqui, olha aqui dentro, o bar do Xandão Vala, mas eu soube, o chão ainda era cedo Pessoal que não tinha bebida Mas não tem não, viu? Tô cortando Batata E aí, bateu algum? E aí, a poeira, aquele água de manhã Ficou joiado, na faixa Na faixa, ficou beleza Ficou joiado Segura aí Pronto, macho Não corre ali Diga aí, Xandão, não sei se é bolão lá, sexta Bolão sexta-feira aí Sexta-feira Sexta-feira de noite Bolão da amizade Sexta-feira à noite, olha Bolão da amizade? É, sexta-feira Sábado, não vamos pra onde? Sábado Sábado, damos lá pra volta E domingo, damos pra onde? Domingo, damos lá pra volta Fica lá no Micharia logo Uma rodada só É um circuito, três etapas Aí, é bom Tudo dredado Dá pra ser um monte Bateu o que? Bateu o que? Ali, macho, o garrafão Oi Olha aí, Xandão Tá rolando isso? Ei, Xandão Acabei, ei, Xandão Acabou de dar o ferro no cavalo Aí, ei Foi ele Ele foi soltar o cavalo Ele botou só O siena Com o cabre Xandão, não conhece não Será que ele tava doido? Não conhece não Luquinha, você tá filmando ruim, Luquinha Sou mesmo Sou melado já Vai engrear Estão engreado Xandão, essa doze já foi A seu patrocínio aí? Pois eu vou beber aqui Em representação a você Aí sim Já pôs Já pôs Bota pra descer Bota pra atorar Eita Cadê o ursinho? Eita Ixi Maria Cadê o ursinho? Cadê o ursinho? Cadê o ursinho? É, vamos apresentar aqui o pirulito Pirulito, pirulito Pirulito pra agarrar ele Assim não, Xandão Assim não Mas nem com pirulito não, Xandão Pode não, viu? Pegar o cachorro direito Eita Não é? Não é pirulito? Não é pirulito? Pegando um beijo Não judei com pirulito não É, peguei Isso é maustrado, rapaz E aí cabobão Beleza? Beleza Eu me arrepi Eu me arrepi Foi agora com o Adré A hora que eu tomei E aí, quem é agora? Tomei um aqui Patrocínio do Xandesbai e do Luquinha Só lá, mano E aí, pai? E aí, cara Cadê? Já tem gente fora E aí, vocês são só... Só o telespectador Telespectador, calma Calma É valente, hein? Cuidando só do pirulito Bora Cadê a esteira? E aí, curral Beleza? Ô, rapaz Aí, curral agilizado Bota aí Bom? Bota aí Fazendo Santa Roja, era pouquinho Rancar a tampa Rancar Tá bom, você chegou atrasado demais, mano Mas foi Eu tive um... Mas é porque eu vim aqui duas vezes Eu não tinha começado Não, mas eu tinha precisado A gente não falou Falei Alá, meu Deus O Luquinha A plantelinha João Sente Ó, o nego besta Tá aqui na cabeça Negutinho É besta não, Negutinho É besta não, Negutinho Eu, Negutinho, não é besta não Tô brincando Negutinho Sai suco Mas tá ruim Tô meio duro Tô meio duro Tô meio duro Tô meio duro Tô boa espera esse bó aí Baixa o braço e segura Tenha calma É bom Tinha de vir pra cá Vou ir pra cá, viu É Ai, me doido Tá pior Ai, ai, ó Negutinho Esse aqui, ó Passa com a moto O que diz, mantela a moto Ô, ajeita Esse aqui, ó Olha pra carinho Olha Hoje eu disse aí Ele baixou a cabeça Mas deu pra ver Saiu, saiu Ei Bota o bó que tá no dinheiro Bota o bó que tá no dinheiro Bota o bó que tá no dinheiro Tá bem presinho, Pedinho? Tem que passar pra gente? Bota aí Tá bom aí, hein Que aí não fica curto demais Pode ir Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Ajeita, rapaz Com mais Com mais Arranca também Não, vamos coca aí E como vamos correr mais? Pera aí Pode ir Use Segura Segura o bó aí Segura o cabelo aí Isso Isso Esse bó sai sai Segura o cabelo O bó esprende O bó esprende O bó esprende segura o carro, tem carro, tem carro, tem carro, tem carro, segura, 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 isso, mas segurou, isso mesmo, show, segurou, que não deu tempo, foi o barroar, que ele saiu, foi ao contrário, foi a dar uma barroara nele, tão grande, uma frandada, não deu, foi certo, mas segurou, pegou, foi para segura, para derrubar, ele parou e fez assim, tu viu, pirueto, deu cacau, o pescoço dele, não achei mais não, foi, depois retorou, nesse pão, show, não acha, vamos dar uma rodada, ele é o Felipe Duarte, não acha, é, vai só uma vaga só, de 1500, montando égua, grampolinha, grampolinha, brinca para ver, ó, o moleque todo é aluador, desce cedo, amanhã é segunda, legal, ah, mas é feriado, né, mas é feriado, né, amanhã é feriado, né, amanhã a gente já sentei velha, amanhã a gente já sentei velha, eu tô pronto, para mim, tá, a gente já tem alu, que alu, que alu, que rapaz, que para você, tá bom, vamos atrás, né, E aí derrubou, bateu no carro esse boi, viu, zero, o boi levantou fora, zero, é, o boi foi zero, certo é certo, certo é certo, né, certo é certo, eita, mas tu rimar um pouquinho para frente, que o boi já ficava dentro, eu vou levantar só com a mão mesmo, viu, ah, firmou só com a mão, Terugga, o outro, ele cruzando, aí se ele cruza dentro, ele cruzou sim, até agora foi antes, depois vamos pegar e derrubar foi antes, ó o boi, ó o boi, ó o boi, ó o boi, ó, oi, oi, tem uma disputa? oi 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 e eu para dar o barril vai ter aí para frente um pouquinho vai dar ver assim ó que vou mostrar com a mão bê ficou boa rio uma pista, ficou boa rio a pista só duas até agora o deixo foi mano, saiu o deixo o deixo se o deixo é, bateu pro deixo agora é um de droga, não de droga tu tá vivo é claro é mas tem que tá e aí agora eu queria o que tava morrendo eu tô recondo só tá voltando pra correr e aumentar o prêmio não vou não ai Piper a boiada tá boa agora você tá usando droga ainda não tem quantos retor só tem dois deixa a boiada sossega ainda e corra tá 100 dá pra botar 200 mais pra aumentar o dinheiro pra montar ele 200 conto ei Davi não sei se você não tem aqui no Tim ele mora dois palmas abaixo do seu oi 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 é ele oi ele tá sofrido mas fala de novo mas fala de novo não quer ele correr muito pelo ele é boa mas tá de novo ele tá com as duas viu mas não racha né bau 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 E aí eu rabo ele. Pra sair uma terrinha aí. É o meu cabreu? É o meu cabreu. O meu cabreu tá engreado. Quando eu for pro bar do Jair, essa garota vai levar três sacos. Pra trazer garrafa. Pra trazer garrafa. Vai botar um bar agora? Não, tá leite. Bora aqui mais. Bora aqui mais. Bota pra andar rapaz. Bota pra andar. Bota pra andar. Ah não, cê tá parado aí. Ainda tá na classificação do lápis. É quatro boi pra bater a senha. Pera aí. Quatro. Ou é seis? É seis, né? Seis boi pra bater a senha aqui. Seis boi? Seis. É botou cinco. Três. Boi de bater, viu, nego? Três. 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 raga é muito, filho. Três. Raga é muito demais. Ah. Bora. Tô pronto. Pode? Pode. Ó o boi lá. Segura aí. Vai. Vai. Lá. Cáu, tên lách fora. Tá lách fora. Cô cá, né? O bumbum é dos homens, velho. Meu seu, ele tá pegando um pouzinho lá. Eu pensei que... Hoje tá batedor de boi! Eles foram e descebados. Ele foi reentrando nos carrados de torino, mano. Quanto é quanto? Quanto é? Deu umas 13, foi? Foi os retom Dá com uma dá Seis cento e cinquenta pra cada Ninguém racha aqui não, pode rotar o gado É só uma vaga só e pronto É a cara dele Combinemos Combinemos aqui É ou não é, Andes? É de ver É só uma vaga só e de mil Aquela queda rechicada É Ela desceu muito pra baixo Se ela roda pra cá Ele tinha batido, tinha ficado Ela desceu pra ali Ele bateu de cu Quando tu pegou, ele bateu de cu Foi assim, ó, de espinhaça Foi Tinha ficado mesmo o miolo Quando eu bati, o carro passou por cima É só isso aí e outro, não? É, primeiro lugar só é um Não pode ser dois Né? O carro do raio é bom, mas No mesmo tempo o bicho é ruim O carro do raio O boi vermelho Vem Deixa não, vai correr não Vai retornar um boi desse, mano E o batata? Boi bom desse Aquele boi do Cilandre valeu? Valeu É meu, se não valeu Se não botou um? Botou outro Três, né? Então é três Pronto, agora que nós vamos pra frente mesmo Ficou tudo ou nada? Então eu digo Não pode se afrouxar com pouca coisa Ou tudo ou nada Quando é o dia de ganhar esse? Não for pra casa aí, pronto Pode se afrouxar com a minha mãe, não É, aqui não bateu Fez muita coisa, bateu e pronto Isso que era pra sair de manhã, mano É, era Mas dessa vez tá pegado Mas o que? Vai sair de noite? Tem ele desse tamanho que é nem secou Demais Não secou demais não, moleque Tá filou com a linha nele aí Na boca dele mesmo Olha o rolê contratar de novo É o jeito Tá bom Tá bom ele Deixa eu deixar a câmera do ombro ali No meio desse, pernão Do miúdo Matou o ombro Tem aproveitamento Não volta mais 3D pra trás O menino mais feio da pele brasa Eita menino Geraldo, o Fio Mais TV Feu não fosse dinheiro Você tá rico Quiser fazer uma vaqueada com o Fio Mais Acabar antes e dar uma confusão de faca Ou de bala Procure ele E vem tacar faca aqui E aí Filipe Ô, Nuquinha Não é valente tu? É, o boi quer montar aqui Apagado É, Pedinho Traz o carro aí O carro O outro pra costa Bolão, Bolão Cuida, Cuida Quem é o próximo agora? Tá rebatei cedo Tá rebatei cedo Daqui a pouco, Fudei E aí Sai do meio Bora o vaqueiro miúdo É, Pedinho 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 Tá correndo não? Não, não Acabei de chegar Tá, Pedinho É, Pedinho É, Pedinho Bene Bora, Bora 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 eu quero dar só os grandes eu quero dar só os grandes não existe isso não, soltar o boi, não vou entrar ali, tá correndo a coisa todinha ele quer só parar, vai soltar? o que foi? capitão maior, capitão maior solta, solta, solta vai, bora, bora solta, solta solta, solta 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 bora, bora 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 ei 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 vinteistão ai vai 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 que vai tomar a mão? vai 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 toma a frente da outra do pequeno vai 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 na frente sem a minha na frente solta Bora, vamo correr o voio, bora, bora Bateu o pão três Hai, bato o voio, bato o voio Cadê o choque? Cadê o choque? Cadê o choque? Bora, bora, bora Bora, bora Bora, Filip, bora, Filip Hai, hai desi, hai desi, animei, bora Hai banano Hai banano? Hai Oi Hai 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 Help! Bora, 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 bora! Tá bom pra mim. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Oi, 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 oi! Solta, Felipe. Ele é água pra casa. É o beijo! Olha os vaqueiros duros da Pedra Branca. A rocha. Mas tô correndo, eu tô me enganando pra correr também, viu? Só na hora. Começando agora, eu vou começar também. E aí, Matheusinho? Qual é o saldo de hoje, Matheus? Só zero. É zero em cima de zero. De tudo, Despoã. Aí é o campeão da semana, menino. Despoã promete hoje. Só quem tá matando o gado do Pedrinho é esse. É o matador do gado. Volta o boi vermelho, ele tá com o rinho todo machucado. Ei, Matheus. Fala isso, Matheus. Tô me queimando, Matheus. Tô me queimando. Já vai com duas, a próxima não sei que na roda vai escorrer, não. Tô me queimando. Era a foto? Era a foto, era? Era. Não, mas a nossa não tem hora de cortar, não? Demora. Melhor tirar do celular. Tira os dois. Quero que você jogue uma roupa pra mim, Matheus. Jogo. Eu também, Matheus. Tô te seguindo. É assim também, Rio Despoca. Pode fazer mesmo, é tudo nosso. Vixe. Acabou, fez-me um gangue lá atrás. Acabou ali dentro da frente, mas como é que não é? Fala aí, seu velho, Rafa. Fala. 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 Fala, isso aqui é o prêmio dele. Fala. Fala, toque, fralda. Fala. Sorte dele foi sabe o que? Que ela se machucou. Al üst Canteada nela, se afundou demais. Como é que tá os prêmios aí? Racharam aí os dois? Racharam aqui em primeiro lugar, 10 em primeiro lugar. Felipe em segundo. Aqui quer prêmio de vergonha aqui. Levando um prêmio de 400 reais cada. Tá aqui. Aqui quer prêmio de vergonha, ó. 20 pra 1 e 10 pro segundo lugar aí, ó. É, meu! É, meu! Palavras de agradecimento, Disponha. Tem que agradecer aqui o Pedinho. Agradecer o Pedinho, por estar promovendo esses bolãozinhos pra nós, todo final de semana aí. É, agradecer aqui ao Yuri, meu bairro, meu estado. Aqui é meu escuderai, meu fiel. E é uma satisfação dividir mais uma vez esse título com esse lorreio. Faleu! Show! Queria agradecer aqui meu cavalo Black Friday, meu patrão da 3D Veículos. 3D Veículos. Falei de boi. Queria agradecer o João Centro, mais uma vez. Firme e forte, patrocinar a gente. Meu estereiro de batata ali, ó, diferente. Uma hora é de derrubar a veia, se Deus quiser. A veia dele tá pesada, viu? Queria agradecer o Deixo aqui, por além de estar disputando contra a gente, é torcedor da gente. É isso aí. Nós estamos trabalhando todos os dias juntos, filho. É isso aí. Valeu, Pedro! Obrigado, Pedro. É um agradecido. Valeu, vamos lá no Brasil. Valeu, valeu. Espera aí. Valeu, Nico. Valeu, Nico. Tchau, obrigado, valeu. E aí, Pedinho? Beleza, né? Beleza. Suas palavras aí, Pedinho. É uma brincadeirinha aqui, né? Só para a gente... Já que ele diviste um pouco, né? Mas valeu. Valeu, foi show. Parabéns, Pedinho. Obrigado. E aí, meninas? Oi. Oi. De vocês aí, é uma... Não, eu não vou até o que dizer, não. Eu vou botar assim, viu? É melhor dizer do que ficar assim. Todos filhos, né, Pedinho? É, meus filhos. Show. Eu vou mexer com o quebrinho. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Tchau, meninos. Tchau. Obrigado. Obrigado também. Não deu, Cipras. Já virou rotina. O Felipe e o Deixe ganhar aí. Os homens são bons. É o grande empresário e quartista aí. O Deixe, eu já falei com ele. Ele já deu as datas aqui dos próximos. Grande empresário e quartista. A gente vai tocar rolo e dar raquejada. Jante pai e o pirulito. Ele é o Lava Jato do pé da boca. Lava Jato e Cipriano. Estou sabendo. Estou sabendo. E o melhor parque de vaquejada aqui da redondeza é lá no Xandesbao. Melhor lavar Jato e Cipriano é que lavar com qualidade. E o melhor barco do Xandesbao. Melhor atendimento. Cada um mais gostinho que o outro. Não, os cabos estão elogiando aqui. Quem vai pagar a pizza? É Turece, Cipriano. Ganhou? Ganhou, ganhou. Ganhou o Deixe Puan e o Filipão. Não, não quero não. Bebe só um bolinho, só para fazer desféria. É o Deixe. E aí, Hermeson Gondim. Como é que está? Tudo bom? Tá bom. Meu amigo, é aí. De longas datas. É isso aí. Vai, vai, vai. Vamos fazer uma parceria. Espera aí. Próximo ano vai ter uma novidade. Canal Hermeson Gondim e Viva Vaquejada. Aguardem, aguardem esse nome. Viva Vaquejada. Vamos marcar uma reunião esses dias, viu? Aguardem esse nome. Viva Vaquejada. É isso aí. Show. Bora botar o negócio para frente. Viva Vaquejada. Viva Vaquejada.